Vou procurar um lugar para almoçar, para comer rapidinho, andando por aqui, a socha que nosso hotel é super bem localizado, perto de restaurantes, tem esse 7-eleven ali, sabe? Vocês conhecem? Eu adoro, é tipo uma lojinha de conveniência assim, que tem tudo, não tem tudo, sabe? Loja tem tudo? Então, na urgência, é só correr para lá. Mas agora eu vou lá na frente, no Yaha River, procurar um lugar para comer. Estou com fome. Aqui, olha esse centrinho não, que é uma orla praticamente, bem à margem do rio Yaha, que é um rio super tradicional da cidade, motivo de orgulho deles, eles cuidam com o maior carinho dos restaurantes, empreendimentos que tem aqui na beira do rio. E dentro do rio também tem restaurante. É um rio que tem mais de 240 quilômetros de extensão, corta a cidade inteira. É lindo, a noite aqui fica lindo, todo iluminado. Tá vendo? Aí tem várias opções de restaurante, tem lojinha, tem passeio de balsa, de barco. Ali do outro lado tem a estação de trem. É lindo. Ai, que as folhas gostosas, vou ficar aqui. Beijo, gente. Vou ficar parada aqui em pé, pegando esse solzinho. Solzinho gostoso, de uns 8 graus. 8 grauzinhos. 8 graus no sol, entendeu? É esse nível. 8 graus no sol. Vamos ver esse aqui. Lagosta. Salmão. Não, eu queria carne. Carne. Black Angles. Isso é bom, hein? Ribai é bom, hein? E vem com o quê? Ah não, só salada não. Quero comer. Esse aqui, burrata bom. Hum, pizzazinha bom. Ah. Tem massa também. Salmão, bife. Costela. Mas vem com o quê esse, moça? Não entendi. Ah, chips, pepperonis, peppercorn sauce, herb salad. Não, é muito confuso. Eu vou lá nesse daqui, ó, da frente. Lá na frente, que tô vendo que tem gambiarra, sabe? Gambiarra. Essas luzinhas assim, ó. Esse lugar que tem gambiarra já me ganha. Pode anotar aí. Se é um lugar que tem gambiarra, eu já tô indo. Porque eu me sinto confortável. Acho aconchegante, acho bonitinho. A pessoa que já teve a paciência, o trabalho de botar uma gambiarra, já me ganhou. Vou lá, lá na frente. Ah, legal. Olha o lugar com gambiarra que eu gostei. Aqui, a gambiarra. Como é que ele tá? Maneiro. Gente, para tudo. Achei um lugar com gambiarra e música ao vivo. Não, não, não. Sério, sério. Não, sério. Minha Disney. É nesse. É nesse. Ai, meu Deus do céu. Sabe uma coisa que é muito moderna aqui, pra mim? Tem um QR Code na mesa. Só que, diferente do que a gente tá acostumado, eu pelo menos tô acostumada, o QR Code é pra você só ter acesso ao cardápio, né? Só que aqui você abre o QR Code, vê o cardápio, já pede pelo QR Code que tá na mesa e paga. Então, assim, o garçom, ele... Yeah, please. Ele, como o meu acabou de fazer aqui, ele só traz pra gente o pedido, entendeu? Porque bate pra ele lá, aí ele traz. Ele não anota, a gente não tira uma dúvida, não tem essa interação humana, sacou? Ah, posso trocar isso por aqui, isso é o terror de quem quer mudar o cardápio. Conheço muita gente assim. Quero isso aqui desse prato, vou botar isso aqui naquele prato. Quero aquele lá do outro prato, metade desse prato aqui pra juntar com outro prato. Cria o seu cardápio aqui, não pode. É um terror pra vocês que fazem isso. Primeira parte do almoço. Eu falei primeira. Aguarde e verá. Na boa, que negócio gostoso. Juro por Deus, tô comendo assim, chorando. É um pãozinho. Isso aqui eu não sei o que que é, não consegui dedicar de que que é. Mas era todo o gosto do negócio. Uma carne desfiada. E claro, um ketchup, né, que não pode faltar. Agora chegou a segunda parte. A gente tá aqui agora numa degustação de cerveja. Cara, tô amando esse conteúdo. Com a nossa família. Com a família. Cerveja. Cerveja. Essa é a terra. Essa é a terra. Essa é a terra, bia, cerveja. Pô, amando. Fernanda, que também tá produtora. Gente, o Moris, a hora é essa. Você que tá dormindo, acorda, joga uma água na cara e vem embora. Vambora, jogaço. Estados Unidos e Suécia. Vai começar daqui a pouco na KZTV, na Íntrega ao vivo, com imagem ao vivo, cores, som, graça. É de graça. Entretenimento, molho, recheio, gostosinho. Vem. Hoje aqui atrás de mim, ó, Yara River, o Rio Yarra, que é super tradicional aqui de Melbourne, justamente porque corta a cidade toda. É um símbolo característico, aliás, de muito orgulho da cidade. As margens do Rio são muito acessíveis com restaurantes. Hoje aqui atrás de mim, ó, Yara River, o Rio Yarra, que é super tradicional aqui de Melbourne, justamente porque corta a cidade toda. É um símbolo característico, aliás, de muito orgulho da cidade. As margens do Rio são muito acessíveis com restaurantes, com ciclovias, com trilhas pra caminhada, pra corrida. Então eles gostam bastante de se encontrar aqui nessa região. E lá no fundo, umas luzinhas, dá pra ver? É o MCG. Melbourne Cricket Ground. É o templo do esporte da Austrália. O terceiro maior estádio do mundo, capacidade pra 100 mil pessoas. Pra vocês terem ideia, a liga de futebol australiano, a decisão, né, da liga deles, claro que é lá no MCG. E um dia antes da decisão, que acontece sempre no último sábado de setembro, é feriado nacional. Tô com saudade depois da eliminação do Brasil. Queria tá pertinho, queria tá juntinho, queria tá olho no olho, queria tá assim, aconchegada com vocês. Mas não tô. Tô do outro lado do mundo, nesse frio aqui de rachar. E temos a primeira prorrogação e agora a primeira disputa de pênaltis dessa Copa do Mundo. Justamente nesse jogaço, que merecia mesmo uma disputa a essa altura. Aí ó, essa é o nome do jogo. Muzovic. O Muzovic. Caraca, essa mulher fechou o gol. Bizarra. Graças a ela foi 0x0. Graças a ela. Agora vamos ver. Faz teu nome, mulher. Vamos pros pênaltis. Entre Estados Unidos e Suécia. Vinha quem vai malhar depois de... Tem que ser quantos dias sem malhar. Aqui na Austrália, na Copa do Mundo. E tá muito animada. Uhul. Gay. Vamos. É nóis. Olha o meu estado. Que delícia. Eu quero um feedback. Gostou do treino? Muito. Amei. Muito legal. Eu queria realmente... Se pudesse escolher eu escolheria fazer isso. Bom, não se prepara. Vai começar o treino. Começar? Como assim? Gente, não malhem com a Melene. Se ela chegou a vocês, não malhem. É a furada total. Como assim começar o treino? Ah, pô. Lugar. É isso. Não, mãe, sai dessa, Sérgio. Então, ele pagou um passeio. Um tour. Que incluía vinícola, zoológico, rio e tudo mais. Passei na vinícola que ela quis dizer o seguinte. O homem para o carro lá, solta a gente do carro e fala vai. Não tem nada pra fazer na vinícola. Não é degustação, não é tour, não é almoço. A gente hoje pagou um passeio. Um tour. Que incluía vinícola, zoológico, rio e tudo mais. Passei na vinícola que ela quis dizer o seguinte. O homem para o carro lá, solta a gente do carro e fala vai. Não tem nada pra fazer na vinícola. Não é degustação, não é tour, não é almoço. E a gente tá aqui. Vamos fazer xixi, gente. Vamos aproveitar o banheiro. Desembarcamos agora na fábrica de chocolate. Ainda aqui no Vale de Arha. Uma região muito conhecida aqui na Austrália, em Melbourne, né? Uau. Conheça a Willy Wonka australiana. Olha a esteira do chocolate. Que delicada. Ele já vem totalmente mergulhado no chocolate. Prontinho. Ele cai ali, ó. A gente não desistiu. E agora viemos ter uma vinícola, agora sim. Degustação. Almoço. Com cara de vinícola, sabe? Aquelas plantações que a gente tá filmada a ver em filmes, séries. E por último, vintage, bruitos, rosas, pincas, cremer, blaster, fresh, delphi, basket. É o meu preferido. E a gente agora entendeu tudo sobre o vinho, né, Margui? Chandon da família, do Louis Vuitton. A principal lição daqui foi que Chandon e Louis Vuitton são um cara que é muito pequeno, gente. Você que toma o champão com a sua bolsa, olha aí, com o Louis Vuitton de bolsa. Você tá unindo a família. Gente, humores. A gente acabou de fazer o vivo. Quem não viu, tô puta, tô bolada, tá? Com vocês que não viram. Mas, olha aqui, a gente fez de dentro do complexo do Australian Open. Aí, aqui agora, do lado de onde a gente estava, tem um... Uma quadra aqui, ó, aberta. E eu entrei. Você expulsa já já. Mas eu tô aqui pra vocês, por enquanto. Ninguém chegou, eu tô aqui. Sou idiota. Tem uma coisa que eu não sou idiota, vocês sabem disso. Olha isso! Aqui, de cara pro gol. Frio do cacete hoje aqui. Fim do primeiro vivo. Agora o vivo é o jogo. E... Fica de olho que a gente volta pro vivo depois desse jogo, tá? A gente parou com a transmissão, tá rolando agora a transmissão. Aí, ó, caderninho, chocolate quente. Esse aqui não é meu, tá? Na mesa que tava já aqui, a pessoa que tava aqui. Chocolate quente. E um telão. Depois desse jogo tem a gente de novo, hein? Liga aí. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus watched. When Jesus watched. I think when he watched.